E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje trazendo uma novidade, né? Eu sei que ainda não está aparecendo para todo mundo no Mercado Livre, mas eu soltei isso no Instagram, a gente falou um pouquinho na live, né? Inclusive se você não me acompanha no Instagram, é bom acompanhar, porque lá sai conteúdo diariamente, o link está aqui embaixo, para que você possa ter acesso a conteúdos diários, novidades. Isso, por exemplo, que a gente está soltando num vídeo agora, eu soltei há uma semana atrás no meu Instagram, tá certo? Porque aqui tem toda uma programação. Mas vamos lá. O Mercado Livre está mostrando novamente que as perguntas estão importando muito para os anúncios, tá? Há um tempo atrás a gente já tinha voltado a notar uma relevância, uma melhor relevância para quem tem as suas respostas em dia, para quem responde dentro do prazo, para quem segue aquele padrãozinho de duas horas de tempo de resposta que o Mercado Livre pede. O que o Mercado Livre fez? Acredito que ele fez uma pesquisa, né? E identificou que perguntas respondidas com menos de uma hora geravam muito mais venda, tá? Pensando nisso, eles soltaram já em alguns painéis internos do Mercado Livre para alguns vendedores, tá? Abaixo da informação da pergunta, vou colocar a imagem aqui para vocês, e também dentro do painel, um comparativo dentro do painel das perguntas, um demonstrativo de quanto tempo você leva para responder as suas perguntas, tá? Levando em consideração períodos, tá? Três períodos separados. Um período vai até as oito horas, aí depois as oito à meia-noite e depois o período da madrugada, tá? Ali ele te mostra se você responde perguntas em menos de uma hora e ele informa que você poderia vender até x% a mais. Ale, como que ele se baseia nesse número? Acredito que eles fizeram uma média e um levantamento comparando, né? Situações e vendas e vendedores que respondiam rapidamente com vendedores que não respondiam dentro de uma hora. Vamos falar, compararam provavelmente vendedores que respondem em menos de uma hora, com vendedores que respondem em até duas horas, tá? Inicialmente, está errado responder em até duas horas? Acredito que não, tá? Mas, mas, ali ele coloca que você pode ter mais venda e exposição. Então não está claro ainda se eles vão realmente dar muito mais posicionamento ou se pela consequência de você vender mais, você ganhará mais exposição, tá? Não fica claro se você vai perder exposição se você continuar respondendo em até duas horas. O que eu recomendo é que você acompanhe, que você teste, que você, se você não consegue ter uma efetividade na resposta de pergunta, eu, por exemplo, não fico de madrugada respondendo pergunta, é um exemplo. Então, que você tente ter um anúncio mais completo possível para gerar menos perguntas, tá? Mas, ali, as perguntas também respondidas rápidas, as perguntas nos anúncios também geram um movimento que gera um posicionamento. Então, se prepare para isso, tá? É um teste, ok? É um teste. Teste essa situação, tá? A gente até debateu no treinamento de performance isso na live, pessoal com diversas situações. Pessoal que deixava gancho para que tivessem perguntas para ele poder oferecer mais produtos juntos na resposta. Pessoas que deixam gancho para poder interagir, tirar uma dúvida para que o comprador não compre errado. Pessoas que não deixam nada de brecha para que o cara já entre e já compre, tá certo? Eu, particularmente, prefiro não deixar brecha e ter o impulso da compra. A pessoa entrar e comprar e finalizar a compra dela sem necessitar que ela pergunte alguma coisa, tá certo? Mas, quando a gente fala de relevância no mercado livre, é teste, tá? Até porque tudo que envolve a relevância no MELI envolve a sua categoria. Então, não tem uma regra perfeita, tá? Existem sim fatores que a gente identifica que são comuns. Mas, dentro da sua categoria, esse fator pode ser mais importante ou menos importante. Então, testa. Coloca aí para mim. Você responde em menos de uma hora? Como que está o seu painel? Já apareceu para ti isso? Fala aí. Eu quero saber um pouquinho mais. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Fica ligado nas novidades. A gente tem muita novidade por vir nesse ano de 2019. E eu quero que você acompanhe tudo. Não perca nada aqui com a gente. Um grande abraço para você e até a próxima. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado para você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes para você, ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância para a gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí. Está vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos para os canais. Tá certo? Um grande abraço para você, conto contigo. Obrigado pela tua presença sempre aqui.